Apesar das características especiais de cada casa, a gente pode dizer que mundialmente, ou pelo menos no ocidente, o Natal é praticamente o mesmo, com os mesmos pratos, num lugar que faz menos 10 e num que faz 40. Faz sentido isso, Brasil? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Peru de Natal. Todo mundo deve ter essa lembrança do Peru de Natal. Ele virou um símbolo. Uma carne que demora mais ou menos 6 horas para cozinhar, que esquenta a casa, que esquenta o corpo, que esquenta tudo no verão, num país tropical. Não sei se é onde você mora, mas aqui no Rio de Janeiro bate os 40 e fácil. E a gente mantém essa tradição. Então, esse vídeo é sobre a gente pensar um pouquinho, faz parte dessa série sobre tradições que a gente está fazendo aqui no Menos o Nixo, para a gente pensar um pouquinho de onde vem, para onde vai, como é feito, né? Aquelas perguntinhas básicas do consumo, elas valem também para as tradições. Porque muitas delas a gente importou sei lá quando, e a gente segue até hoje sem parar para refletir, porque o que mais tem é propaganda, campanha, influenciador agora, né? Um monte de gente falando sobre o Peru de Natal. Esse vídeo é sobre isso. Se você se interessa por esses temas todos que a gente fala aqui, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, para mais gente poder refletir também sobre esses nossos padrões de consumo e consumismo que a gente precisa rever urgente para ontem. Voltando no Peru, bom, a tradição começou nos Estados Unidos, no século XVII, porque o Peru, ele é uma carne barata, ele rende, ele tem gordura, e ele alimenta muita gente. Como ele é uma carne gordurenta, fazia muito sentido alimentar as pessoas nessa data com essa carne, porque nos Estados Unidos, o Natal acontece no inverno. Aí a gente fez o quê? A gente foi invadido, porque a gente não descobriu, né? Ninguém descobriu o Brasil. Já tinha pessoas morando aqui, algumas milhões delas, chamadas povos originários ou indígenas. E aí o povo chegou, aquela matança, aquele rolê, nã, 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 capitanias hereditárias, mas feudos brasileiros, latifúndios, grandes latifúndios, a origem dos latifúndios no Brasil vem dessa época, e tradições importadas de Estados Unidos e Europa, entre elas o Peru de Natal. Os colonizadores, todos eles, né, do hemisfério norte do mundo, chegaram aqui com as suas tradições alimentares. A gente tem no Brasil uma influência muito grande, né, da tradição portuguesa, porque a gente é uma colônia portuguesa, e alguma parte francesa, e alguma parte inglesa, e também esse rolê foi se misturando. E aí depois do Peru, que era uma tradição, veio o quê? O Chester. Alguém aí já viu um Chester? Chegou na casa do vizinho, plantação orgânica, ovo de Chester? Não, porque o Chester, ele é uma carne modificada geneticamente. Ele é um Peru modificado geneticamente para ter um paladar melhor e para ter um pouco menos de gordura. Então o Chester de Natal, ele é uma ave que, na verdade, não existe na natureza. Ela foi criada justamente pela indústria alimentícia para alimentar a gente nessa tradição. O que torna ainda as coisas muito mais surreais, porque a gente está comendo um alimento modificado geneticamente, para que ele tenha menos gordura, e aí ele faça sentido aqui. Só que, gente, a gente tem aqui uma biodiversidade, a maior biodiversidade do mundo. Será que a gente não teria outros pratos para comemorar o Natal, para comer no Natal, que a gente não suasse comendo castanha cozida? Gente, castanha cozida, castanha, ela é muito, muito, muito gordurosa, né? E ela faz muito sentido para países frios, porque lá quando está temperaturas negativas próximas de zero, a gente tem que comer comidas mais, com mais sustância, mais gordurosas, para o nosso organismo, né? Se manter ali funcionando bem. Só que aqui a gente está falando de 40 graus, aqui a gente está falando de um calor bizarro. Então a gente poderia aproveitar para rever essas tradições. sem falar da quantidade de hormônios da indústria alimentícia, né? Das aves. As aves recebem muito hormônio. Não é crueldade animal. Eu não estou nem colocando isso na mesa. Eu estou falando mesmo da gente pensar sobre adaptar uma ceia de fora do Brasil, de lugares frios, para um país tropical. Se a gente pensar que o Natal, ele chega junto do verão, as frutas do verão e as comidas do verão são abacaxi, cereja, figo, lixia, melancia, maracujá, romã. Tem tanta coisa boa para a gente fazer com essas frutas. Tem tanta salada que a gente poderia fazer, comidas refrescantes, coisas maravilhosas. E aí, quando a gente volta para essa carne, também tem a questão do desperdício. A FAO, que é a Food and Agriculture Organization da Nações Unidas, né? Organização de Agricultura e Alimentação, ela tem um estudo que fala que o desperdício de carne associado à etapa do consumo é 6%. E aí, o ACATU calculou que se um grupo de 12 pessoas se reúne no Natal comprar um peru e um chester para fazer parte da mesa e não reaproveitar as sobras daquela refeição, no dia seguinte, essa sobra pode chegar a quase meio quilo. É bom a gente sempre lembrar, gente, que de acordo com a ONU, a gente desperdiça 1,3 bilhão de toneladas de alimento por ano. E são 820 milhões de pessoas que passam fome. E o Natal é um mordia gastronômica, as pessoas querem associar tudo a uma mesa farta. Claro que a abundância e fartura é importante, mas a sobra daquilo dali muitas vezes gera lixo mesmo. Porque as pessoas ainda têm vergonha em muitas casas de sair com uma quentinha do Natal, de levar a coisa para casa, né? Porque se eu sair com uma quentinha do Natal vai parecer que eu não tenho comida em casa. Não, gente, a gente tem que mudar esse hábito também. A gente tem que rever o desperdício em todas as instâncias e fazer uma ceia mais adaptada à nossa temperatura, mais adaptada aos alimentos que são daqui, que não são modificados geneticamente, aos alimentos que são do entorno. E tem tanto prato maravilhoso para a gente fazer que eu acho que a gente deveria repensar muito sobre essa tradição do peru de Natal. Eu, particularmente, nunca gostei de peru, de chester, de nenhuma dessas carnes. Então, isso nunca fez parte. A gente tem feito na minha família há um tempo ceias com pratos leves. Então, a gente faz altas saladas, faz algumas coisas frias, porque é muito quente. O fato é, vamos se planejar para o Natal, vamos entender que nesse momento do mundo não faz mais sentido a gente olhar para essa mesa farta como era esse conceito que vem de pessoas que passaram fome, de pessoas que tiveram guerras em seus países. Essa história de ter uma mesa farta vem também contrastar com o fato de muita gente ter passado muita fome, ter morrido de fome em épocas de guerra. Então, aqui no Brasil, se a gente está em uma família que a gente não tem, a gente não passa fome, se a gente passou fome, se a pessoa que está assistindo, se você que está assistindo tem algum histórico de passar fome, provavelmente não tem desperdício na sua casa, porque quem passou necessidade não desperdiça. E a gente que tem fartura, que bom, que bênção, que coisa maravilhosa, que a gente possa se planejar para o Natal, que a gente possa pensar que não é sobre sobra, é sobre presença, é sobre a gente fazer uma ceia alinhada ao que o Natal representa. Um simbolismo tão mágico, tão bonito por trás dessa data, tão importante, que a gente possa pensar mesmo, eu falei aqui em um outro vídeo, sobre o renascimento, sobre o que a gente quer ver florescer no próximo ano, nesse próximo ciclo. O Natal cai no solstício, então ele foi calculado essa data, e aí sim, gente, a gente vai ter que falar algumas verdades inconvenientes, mas o Natal, ele cai junto com a data do solstício, 21, que é a data da virada do verão e do inverno, solstício de inverno no hemisfério norte e solstício de verão no hemisfério sul. Então, é uma data muito auspiciosa, porque vários monumentos no mundo foram construídos para alinhar o sol, as pirâmides, todas as pirâmides têm um alinhamento com o sol, porque o sol traz vida e traz informações, códigos, para o nosso corpo, dizem os estudiosos disso. Então, é uma data muito importante mesmo, que a gente possa transformar ela numa data de respeito a todas as formas de vida e que a gente possa adaptar essas culturas que a gente veio até então entubando, por exemplo, Papai Noel vermelho por conta da Coca-Cola, que é uma construção da Coca-Cola, o Papai Noel que a gente tem, e isso é bizarro, que a gente possa repensar sobre isso e que a gente possa repensar sobre vários outros hábitos e tradições. Eu fiz um vídeo também sobre roupa, sobre presente no Natal, então, se você quiser mergulhar um pouquinho mais, escreve aí. Eu acho que depois de um ano de pandemia, a gente tem muito para refletir nesse momento do Natal. Também falei num outro vídeo que a gente tenha um Natal consciente em relação à questão de aglomeração, a como é que a gente vai comemorar para que as taxas não aumentem de Covid depois do Natal. Mas mais do que isso, que a gente possa usar todas essas datas simbólicas, o Natal, o Réveillon, como rituais mesmo de consciência, de que a gente reflita sobre aquilo que a gente está fazendo. Eu trabalhei na indústria da moda durante muito tempo e o Natal, para mim, era a época mais insana do ano, porque eu tinha que viajar o Brasil inteiro visitando loja. Eu ficava exausta, eram aqueles shoppings lotados, aquelas pessoas carregando aquelas coisas. Será que esse é mesmo o significado de uma data tão incrível de nascimento? Será que o que a gente quer ver renascer no próximo ano que a gente teve uma pandemia que colocou a gente em casa, que fez com que muita gente perdesse pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas da família, gente que se contaminou, gente que sofreu, gente que perdeu emprego, né? Tantas coisas aconteceram. Eu acho que a gente pode usar o Natal, o Réveillon, essa parada do final de ano pra gente refletir sobre o que a gente quer ver florescer, sobre qual é esse nascimento do próximo ano. Esse Natal especificamente, ele é um Natal, pra mim, que vai ser muito emblemático. A gente vai ter que mudar a forma de comemorar, a gente vai ter que mudar a forma de encontrar os nossos familiares e eu acho que a gente pode usar tudo isso como uma grande chave de virada mesmo de percepção de mundo pra que a gente possa começar aos poucos a desconstruir essas colonizações. Porque essas colonizações também estão a serviço de um sistema que gera mais morte do que vida. o fato da gente ter ainda essa visão da colonização, o colonizado serve ao colonizador. A gente ainda é um país que serve ao colonizador. O nosso agro é pro colonizador. A gente destrói a nossa biodiversidade com agro, com pesticida, agrotóxico, a gente fala isso muito no canal, para beneficiar o colonizador. A gente ainda compra um monte de presente porque disseram pra gente que isso é o significado do Natal. Natal não é pra ser uma data comercial. Natal é pra ser uma data espiritual, que não é nem religiosa, eu diria, mas espiritual. porque quem não tem religião pode comemorar mesmo assim esse significado do que a gente quer ver florescer. Essa é a minha mensagem pra vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos sobre as tradições, que a gente possa refletir sobre elas e criar juntos as nossas, aquelas que façam sentido e que estejam alinhadas aos nossos valores e ao mundo que a gente quer ver florescer. E principalmente que a gente use a nossa carteira, o nosso poder de escolha, o nosso poder de dizer não pra ajudar a cocriar esse mundo. Afinal de contas, a gente ainda está no sistema capitalista, não sei quanto tempo ele ainda vai estar por aqui, mas nele a gente tem um grande poder que chama a nossa carteirinha, que a gente possa com ela ajudar a florescer aquelas empresas, aqueles negócios, aqueles formatos, né, que fazem sentido com os nossos valores e dizer não pra aqueles que não fazem mais. Vermelho, Natal, não sei, gente. Beijo!